Música É a entrega das obras Anti-Enchente, transformação de Ribeirão Preto Darcy, você cumpriu a promessa, né? É verdade, nós estamos hoje entregando a terceira etapa da obra de combate à enchente E também o novo acesso da Vila Virgínia, uma grande obra O nosso objetivo realmente é acabar de vez com esse problema Que aflige, castiga a cidade há mais de 109 anos E hoje eu estou feliz com o resultado Estou feliz de a gente estar entregando essa obra E estou feliz porque está atendendo um sonho do povo de Ribeirão Preto Em especial da região da Vila Virgínia Mas é uma beleza Darcy, a hora que eu cheguei e falei Gente, é coisa histórica mesmo É coisa histórica sim Hoje é um momento histórico para nós e para toda a cidade de Ribeirão Música Abranche Foad de Ábito, secretário de obras Abranche, é um presente para todos nós Ribeirão Pretanos? De Natal, né? Sim, para todos nós mesmos, né? Nós que vivemos aqui há quantos e quantos anos, né? E a gente sonhava com essas obras aqui E eu devo agradecer a Deus o privilégio de estar trabalhando nas obras, né? Porque aqui é trabalho puro, não tem conversa não Você sabe disso, né? Então realmente é um presente Você veja, há quanto tempo você conhece essa entrada aqui da Vila Virgínia? Desde que eu tinha ruseado E faz tempo que eu conheço E você veja, isso nunca foi tomado uma atitude, uma ação para você urbanizar essa Álvaro de Lima Agora por determinação da Darcy, a gente pegou e vamos trabalhar nisso E você veja o cuidado, né? É sempre que a prefeita não dá folga não Ela está sempre vigiando, fiscalizando Pediu que a gente mantivesse essa mesma linguagem, esse mesmo tratamento com os balaússos Com os postes, com as palmeiras Tudo que foi feito ao longo da Jerônimo Gonçalves também está sendo feito ao longo da Álvaro de Lima Então eu considero isso um presente realmente para a cidade Quantas etapas ainda tem? Bom, essa aqui faz parte da terceira etapa Nós publicamos já a quarta etapa Que é mais um quilômetro de obras da rua Ananeri até a rua Primo Tronco Que a gente em janeiro deve estar começando essa última etapa E tem mais muitas outras etapas Nós estamos citando os projetos das barragens acima Que nós temos que segurar essas águas acima E também ao longo da Via Norte toda Que são 7 quilômetros de canalização E também melhorar o leito do retiro saudoso da Francisco Junqueira Que nunca foi feito, não foi feito nada Então nós temos que rebaixar e melhorar a capacidade daquele canal Então tem muito trabalho pela frente Abranche, hoje é domingo de Natal, 11h30 da manhã Feliz almoço de Natal, viu? Feliz, eu que felicito isso a todos os Ribeirão Pretanos Todos os nossos amigos, né? E Feliz Natal para todo mundo 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 Feliz Natal para todo mundo